Pois é, esse é o momento mais crucial. Eu já tô muito triste porque mal eu voltei e o programa já tá acabando. Já? Eu quero pedir ao meu diretor mais uma hora de programa porque vou reivindicar, porque isso não tá correto. Não pode. Não pode. De jeito nenhum. Domingo o pessoal tá em casa, quer ver mais o Bom Demais, quer dançar mais, quer curtir mais e a gente já tá encerrando o programa. Não, não pode. O negócio é esse? Bom produção. Alisson, eu quero agradecer a sua presença, a presença de todos vocês. Mandar um beijão pra banda, o restante, a galera que ficou em casa. Tá todo mundo em casa. Tá curtindo, tomando a cervejinha. A minha filha, beijo. Pra minha filha. A sua filha, beijo. Toni Salles, beijo. Desejar sorte pra vocês aí, tudo de bom. Obrigado, Sheila. Continue aí levando esse sucesso, essa energia gostosa. Caminhando devagarzinho. É, isso aí. Do jeito que Deus quer. Sempre e com os pés no chão. Só posso dar o telefone de contato? Claro. Que vontade. 719979-2508. 719979-2508. Falar com o Bertão. Esse telefone é telefone de contrato. De contrato. É, de contrato. Não esqueça do contrato. E vocês que estão em casa, obrigada por ficar aí ligadinhos no Bom Demais, na minha ausência, curtindo com a Aninha esse tempo todo. Agora eu de volta, né? Vocês continuem curtindo comigo. E, ó, neste período, né? Vem aí, ó, verão. Vêm muitas novidades por aí. Tem o Luau, Bom Demais. Ah, depois a gente vai tricotar. Eu conto todas as novidades. Tudo que vai rolar no nosso Bom Demais aqui pra frente. E tem gente nova também que vai entrar no Bom Demais, viu? Caldeirão. Tem outros quadros. Muita novidade vai surgir por aí, viu? Um beijo pra vocês. Obrigada pelo carinho, pela audiência. E domingo que vem tem mais Bom Demais. Comigo e com vocês, com essa energia gostosa. Tchau. Fiquem com o Caldeirão. Olha a dancinha, olha a dancinha, olha a dancinha. Esse verão eu quero um namorado gostoso, viu? Ai, Alisson, mas esse ano eu quero um bem gostoso, viu? Vai, vai. É noite de lua cheia Vou cantar, procura minha sereia É pra fazer É pra fazer Veja quanto coqueiro Olha o brilho do mar A lua tá cheia Hoje eu vou namorar, mamãe Veja quanto coqueiro Sim, olha o brilho do mar A lua tá cheia Sim Vai, 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 vai Vamos namorar, vamos namorar Vamos namorar gostoso Vamos namorar, vamos namorar Sim, quero de novo, mãe Vamos namorar, vamos namorar E vamos namorar gostoso Vamos namorar, vamos namorar Vem comigo aqui, ó No escurinho, mãe No escurinho, decona No escurinho, no escurinho Vem Vamos no escurinho, mamãe Olha os escurinhos Vamos, meu amor, vamos Sim E vamos namorar, e vamos namorar Vamos namorar gostoso Vamos namorar, vamos namorar Quero de novo, mãe Vamos namorar, vamos namorar E vamos namorar gostoso Vamos namorar, vamos namorar Agora vai até embaixo Aqui o supo Ficando louco Mata o seu paquinho Vem devagarinho Até o chão No chão Vamos namorar Vamos namorar, vamos namorar Vamos namorar gostoso Vamos namorar, vamos namorar E quero de novo, mãe Vamos namorar, vamos namorar E vamos namorar gostoso Vamos namorar, vamos namorar Ai, quero de novo Agora vai, vai, vai Vai, vai O que é isso? Joga É noite de lua cheia Vou pra procura minha sereia É pra fazer É pra fazer Veja quanto vou queiro Olha o brilho do mar A lua tá cheia Hoje eu vou namorar, mamãe Veja quanto vou queiro E olha o brilho do mar A lua tá cheia Hoje eu vou namorar Ai, 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 ai Vamo namorar, vamo namorar Vamo namorar gostoso, mãe Vamo namorar, vamo namorar Sei quero de novo Vamos namorar, vamo namorar E vamo namorar gostoso Vamos namorar, vamo namorar Como é que é? Vem Vamo namorar gostoso Vamo namorar Vamo namorar Quero de novo mãe Vamo namorar gostoso Vamo namorar Ai quero de novo Vamo que vamo que vamo que vamo Vamo vamos namorar Ai quero de novo Vamo namorar Vamo namorar gostoso Vamo namorar Vamo namorar gostoso